Música Você que se liga na Globo, bala rolando daqui a pouquinho Eu estou com o Juninho Pedra Bucano, com o Paulo César de Oliveira Que são os comentaristas Globo Mais uma roubada de bola Modric Que toque Ele recebeu Minha Manda, eu estou contigo Lá na lateral direita eu estava dando condição Bandeira está meio tonto Sai jogando com o Toni Kroos Domina, tenta o passe, acabou não acertando não Tenta encaixar um contra-ataque agora A bola é boa Chutou lá para o ataque 39 para 40 Bateu para o gol Gol Do Real Madrid Muda o curso do jogo Dominou A pita Fim de papo no primeiro tempo Não fez um primeiro tempo ruim Mas atacou pouco Foi mais no contra-ataque Ele foi mais envolvido que o contrário Agora Se ele definiu jogar assim Ele vai esperar um pouco Ele não vai mudar no intervalo E vai esperar uns 15 minutos ainda Tudo pronto Autoriza Bola rolando Está valendo Começa o segundo tempo Comecinho do segundo tempo Bateu para o gol Gol Bola rolando O jogo é estressante. Os senhores já imaginaram o jogador dentro de campo. Se tomar um terceiro gol, você tem que se expor. Mas se tomar um terceiro gol, o famoso acabou. Saiu jogando com o Tommy Cross. Quase foi errado. Já passamos de 29, quase 30 minutos. Rodrigo. E a bola vai saindo em lateral. Fez o corte. Sai jogando com o Tommy Cross. E tome levantamento. Botou pela linha de fundo a outro escanteio. O levantamento. A bola foi pela linha de fundo. Ali indignado queria um outro tipo de jogada. Agora no primeiro pau ele... Não há mais tempo. A pita. Outras informações no Globoesporte.com Futebol na Globo. Aqui é emoção. O jogo. O jogo. O jogo. O jogo.